Música Que bacana, que bacana, que bacana Vai espantar a fumaceira, um açopro e outro habana Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Aqui entra o mão aberta e também o muquirana Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Vai entrar na pagodeira, não precisa nem ter grana Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Entra gente da favela, também de Copacabana Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Uns preferem frango assado, outros diz que a parmejana Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Mas eu quero mocotó, bacalhau, pão e banana Oi, que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Aqui tem gente pra frente, quer subir e chupacana Oi, que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Tem moça da cabiluta, que muita gente se engana Oi, que bacana, que bacana, que bacana, que bacana Moça de caixa comprida, rapaziada de baiana Oi, que bacana, que bacana, que bacana, que bacana A distância não se sabe, se é Caetano ou é Caetano Oi, que bacana, que bacana, que bacana E bacana, que bacana, que bacana, que bacana